Direto para Brasília, depois da eleição no Congresso Nacional, vitória dos candidatos governistas, a repercussão em Brasília. O presidente da República, Jair Bolsonaro, já se manifestou. Luciana Verdolim aqui conosco. Diga, Luciana. Bom dia, Tiago. Bom dia também a quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pão. Presidente, quase que imediatamente, logo após o anúncio dos resultados, ele fez questão de comemorar, sim, publicou foto com os dois candidatos, fez questão de ressaltar, por exemplo, a importância lá no Senado Federal do voto ter sido impresso. É uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro, a implementação do voto impresso nas eleições brasileiras. No discurso de posse dos dois candidatos, tanto na Câmara quanto no Senado, a gente não viu esse compromisso, não. Mas o presidente está confiante, disse que o governo vai encaminhar uma proposta agora, logo no início do ano, para mudar essa forma de se eleger os representantes no país. O presidente Jair Bolsonaro, pelas redes sociais também, Tiago, comemorou hoje o fato da gente já ter chegado a 2 milhões de vacinados contra a Covid-19. Segundo o presidente da República, a gente já está superando a França e a Alemanha. Lembrando aí que o governo brasileiro está disponibilizando 20 bilhões de reais para as vacinas e vai comprar as que estiverem disponíveis. Ontem a gente viu também os dois candidatos, os dois novos presidentes da Câmara e Senado, ressaltando a necessidade da vacinação e também da possibilidade aí da volta do chamado auxílio emergencial. Isso vai estar, essa questão do auxílio emergencial já está sendo discutida aqui internamente dentro do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro já chegou no Palácio do Planalto, agora cedo ele tem encontro com o ministro da Justiça, depois recebe um parlamentar, Oliva Marques, do DEM e à tarde tem ponto com o secretário-geral da presidência que deve ser substituído. O Nix Lorenzoni deve voltar aqui para a secretaria-geral da presidência, abre uma vaga no Ministério da Cidadania que deve ser negociada com o Centrão que garantiu a vitória aí, principalmente de Arthur Lira, lá na Câmara dos Deputados.